Demos continuidade ao programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM, que teve por finalidade a preservação de empregos e da renda dos trabalhadores, mantendo mais de 12 milhões de empregos. Por essa e outras iniciativas, obtivemos um saldo positivo de mais de 3 milhões de novos pós-trabalho, mesmo durante a pandemia. Legenda Adriana Zanotto